Sexta-feira Santa, Reflexão Na ocasião da prisão e acusação de Cristo, os judeus celebravam a Páscoa, que era tradicionalmente uma celebração à liberdade dos hebreus, conquistada no Egito. A Páscoa era então a mais importante festa religiosa tradicional. Desse modo, nessas datas de comemoração judaica específicas, Jerusalém enchia-se de peregrinos vindo de todos os lados de Israel, o que explica a presença do governador Pôncio Pilatos no local, visto a necessidade de manter o controle político na região. Ainda nesta data especial, Pilatos possuía o costume de libertar um criminoso, aquele que o povo escolhesse, e nessa ocasião as opções eram Jesus Cristo e Barrabás, descrito na Bíblia como um agitador, líder de uma revolta antigovernamental, salteador e assassino. Barrabás, dessa forma, merecia pena de morte por crucificação. Todavia, o povo clamou pela libertação de Barrabás para que Jesus fosse condenado à morte. Pilatos, por sua vez, fez diversas tentativas de não executar Jesus, visto que ele não encontrava em Cristo motivo algum para condená-lo. Ainda assim, as controvérsias ideológicas mantidas pelos saduceus e fariseus, assim como o clamor do povo para que Cristo fosse crucificado, levou-o à morte. Pilatos, ele queria libertar Jesus, mas a política falava mais alto. Veja, havia pressão política. Os sacerdotes desejavam que Jesus fosse crucificado. E Pilatos, ele ficou sem saída. Eles poderiam dificultar as coisas para Pilatos se ele os desagradasse. Entende? Então, o prisioneiro notório que estava em custódia no corredor da morte, Barrabás versus Jesus. Como os líderes judeus tinham toda a sua fúria voltada contra Jesus naquele dia, não se importava com quem seria libertado. E nós lemos nessa passagem bíblica que eles persuadiram a multidão a buscar misericórdia para Barrabás em vez de Jesus. E Pilatos ali, ele sabia que era totalmente injusto. Então, ele protestou diretamente na frente deles, na frente dos que eram os líderes da lei. Que crime Jesus cometeu? Disse ele. Mas a multidão tinha sido provocada pelos inimigos de Jesus. E tudo o que eles disseram em resposta foi, Crucifica-o! Crucifica-o! E ali, naquele alvoroço, na toda aquela multidão, Então, Pilatos, ele se viu a oportunidade de deixar que o povo fizesse a escolha. O que ele fez? Ele lavou as suas mãos. Ele falou, vocês vão decidir a vida desse homem. Ele lavou as suas mãos diante de todos e deixou que a multidão decidisse o destino de Jesus. Até hoje, não se sabe o que aconteceu com Barrabás depois desse episódio. Contudo, uma coisa é certa. Ele era como eu e você, pecadores. Jesus Cristo, ele morreu naquela cruz há mais de dois mil anos. Esse foi o evento mais importante que já aconteceu na história humana. Porque ele foi a consumação do plano de Deus para salvar seu povo escolhido da ruína eterna. Aleluia! Você que ficou até aqui e ainda não o aceitou, esta é a oportunidade. Diga pra ele, pai, sou pecador. Eu dependo de ti e te aceito hoje, Senhor, como meu único, exclusivo e eterno Salvador na minha vida. Amém? Eu dependo de ti e te aceito hoje.